O mês de março é um marco importante para a saúde piauiense no combate ao novo coronavírus. Foi na madrugada de 27 de março de 2020 que registramos o primeiro óbito como consequência da doença Covid-19. A vítima foi o prefeito de São José do Divino, Antônio Nonato Lima Gomes, de 57 anos. Estamos prestes a chegar a 4 mil mortos. Por isso, fomos às ruas da capital do estado do Piauí saber como que a população teresinense avalia sobre um ano de convivência dolorosa com a pandemia do novo coronavírus. Antônio Nonato Lima Gomes, 57 anos, prefeito do município de São José do Divino. Ele foi o primeiro piauiense a não suportar os efeitos da Covid-19 no organismo. Depois dele, o estado passou a viver uma escalada de mortes pela doença. Quem tem casos na família convive com a dor. Nós da nossa família hoje temos três pessoas, praticamente, a vida e a morte. Por conta da Covid? Por conta da Covid. Estão internados? Estão internados. Meu sogro, a minha mulher soube da notícia agora, que ela estava na fila da caixa. Ela soube da notícia agora, já é uma falta muito grande. Três pessoas, aí o pessoal hoje em dia fala sobre a doença, mas que às vezes não tem uma pessoa na família dele que já sofreu ela. Quando sente, é diferente a situação? É, muito diferente. Medidas restritivas intensificadas. Esforço para barrar a transmissibilidade do vírus. Consequências diretas na economia. Autônomos sentiram de frente o impacto. Ficou mais difícil porque a gente está vendendo pouco, as pessoas não querem pegar na mão da gente, com medo de pegar o coronavírus, mas a gente sempre tendo álcool em já na mão, não tem perigo de pegar essa doença, não. A população ainda apela, aprende dia a dia com as dificuldades e espera do poder público a solução. Do jeito que está, se os governantes não tomarem providência, vai morrer muita gente, viu? Muita gente. Os jornais que a gente pega aí na televisão é de fazer dó. A gente fala sobre essa situação porque é um marco importante neste processo de convivência e digestão da pandemia do novo coronavírus. Um ano de mortes e também nos aproximamos de 4 mil mortes no período de 12 meses como consequência da pandemia do novo coronavírus. coronavírus.